Muito bom dia, meu querido irmão e minha amada irmã, que a paz do nosso Senhor venha trazer o renovo e a determinação para você conquistar a sua vitória. Eu sou Vanessa Santos e hoje nós vamos unir a nossa fé para fortalecer o nosso clamor e assim fazer ele chegar aos ouvidos do Pai. Hoje eu quero saber de você qual é o seu pedido de oração que ainda não se realizou, qual é a bênção que você tanto precisa receber do Senhor, aquele sonho que está guardado lá no fundo do teu peito e que é o motivo do seu choro e da sua oração. Deixe aqui nos comentários este seu sonho, o seu desejo, o seu pedido de oração que você tanto precisa receber das mãos do Senhor, que hoje nós vamos orar por ele e o Senhor vai ouvir o nosso clamor. Para você que chegou aqui agora, gratidão imensa pela sua companhia. Inscreva-se no canal, curta e compartilhe este vídeo com todos que você conhece para que a gente possa continuar levando a palavra de Deus e sendo bênção na vida de mais pessoas. Inscreva aqui nos comentários e profetize com toda a sua fé estas palavras. Pai amado, eu quero receber das suas mãos a minha abençoada vitória, em nome de Jesus. Hoje é quinta-feira, dia 24 de dezembro de 2020 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui para que neste dia especial, véspera do nascimento do teu Filho Jesus, aqui na Terra, nós possamos honrar e glorificar o teu santo nome e render graças por tudo o que o Pai, que o Filho e que o Espírito Santo representam para nós. Tu és a força que ilumina os nossos passos e que nos dá a força para viver. Tu és a fonte que nos abastece quando estamos cansados e sem disposição para prosseguir. Tu és o nosso sol que brilha todas as manhãs para renovar as nossas esperanças. Tu és o nosso escudo e a nossa fortaleza que nos protege de todo inimigo e de toda obra do mal. Não somos nada sem ti, Senhor, pois a nossa existência está em tuas mãos. O teu poder nos fortalece e nos coloca de pé para seguir adiante. Venha sobre nós, Senhor, e abre todas as portas do nosso caminho. Atende ao nosso clamor, meu Deus, e responde a nossa oração. Não nos deixe confundidos ou humilhados, mas nos salva de toda intriga, inveja, fofocas, brigas e confusões. Livra-nos, Pai, do homem violento, das bocas maldosas e de toda humilhação e vergonha. Não permita, meu Pai, que os inimigos prevaleçam sobre nós. Não deixe, meu Pai, que as circunstâncias nos impeçam de orar todos os dias a ti e de buscar a tua presença. Aumenta a nossa fé, Senhor, no teu poder sobre nós. Faça-nos confiar cada dia mais e mais a ti, sem duvidar jamais de todas as coisas que pode fazer por nós. Ensina-nos, Senhor, a te adorar, mesmo quando as coisas estão difíceis e que a escuridão esteja tentando nos afastar de ti. Mostra-nos, Senhor, o caminho a seguir. Revela-nos, Pai, os teus planos sobre nós. Permita-nos, Senhor, saber quais são os teus propósitos para as nossas vidas. E não nos abandone jamais, porque tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação. Mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória. Para sempre. Para sempre. Amém. Pai amado. Em nome de Jesus, eu venha aqui te pedir. Por cada irmão e cada irmã que me acompanha em oração. E que colocou o seu pedido de oração aqui nos comentários. Que o Senhor venha agora sobre ele e sobre a sua família. Entra na tua casa, Senhor. Entra na tua casa, Senhor, e visita o teu lar. Toca cada um com o teu poder. Derrama sobre ele o teu bálsamo de cura e vai acabando com toda a sua dor. Fortalece o seu casamento, meu Deus. Reestrutura o teu lar. Traga a união para cada relacionamento familiar. Reconstrói tudo o que o inimigo destruiu. Coloca a tua abundância na sua vida. Enche de provisão o seu lar. Derrama, meu Pai, as tuas infinitas bênçãos de saúde e de sucesso. No seu casamento, na sua família e na sua vida profissional e financeira. Porque o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está em Isaías, no capítulo 41, versículo 10, e diz assim. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita, vitoriosa. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos segurar forte em tuas mãos e sentir o Senhor fortalecendo todas as áreas da nossa vida para podermos enfrentar as nossas lutas e provações sem duvidar ou ter medo de nada. O Senhor é o nosso Deus e o nosso Pai, aquele em quem podemos confiar. O Senhor é a nossa força e a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente nas nossas horas de angústia. Vem, meu Pai, e traga agora o teu refrigério. Traga-nos a resposta, meu Deus, que tanto precisamos. Vem, Senhor, com o teu poder, e nos traga agora a nossa tão desejada vitória. Pois aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tua, Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás os pés, o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei e retiro o alto, o que conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, eu venho agora te pedir, Senhor, que entre com a tua providência e transforme a vida do teu servo e da tua serva. Entra com o teu poder, meu Deus, e muda tua história. Mostra, Senhor, que tu és o Deus de milagres e faz agora um milagre na sua vida. Mostra, Senhor, que tu és o Deus do impossível e faz o impossível na vida desta pessoa. Tu és o meu Pai, Senhor, e em ti eu confio. Tu és o meu Deus. Não me deixe confundida ou humilhada. Traga a bênção agora, Senhor, na vida desta pessoa. Realiza o teu milagre. Realiza a tua cura. Realiza a tua graça. Vem com o poder do teu Espírito Santo e transforma o teu viver. Ó Pai querido, vem agora com a tua graça e a tua misericórdia. E realiza o pedido desta pessoa. Pai amado, eu agora entrego a vida dela nas tuas mãos. E confio que o Senhor vai mudar o rumo da sua vida. E vai entregar a ela a tua desejada bênção. A tua abençoada vitória. Em nome de Jesus. Amém. Que todas as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a sua vida. E que o poder do Espírito Santo te proteja de todo o mal. Se a vontade de Deus permitir, voltaremos amanhã. Fiquem com Deus. Amém. 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 Amém.